E aí gente, tudo bem? Tô de volta aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim gravar um vídeo que eu gravei há muito tempo atrás, gente, quando meu cabelo era bem compridão, mas isso na verdade já tem aqui uns 3 anos aí, que é um vídeo secando meu cabelo sem usar nada de produto pra ver a textura do meu cabelo, como que ele fica totalmente seco sem nada, pra ver realmente a forma do meu cabelo. É um vídeo bem legal, que na época que eu gravei eu achei bem legal ver o meu cabelo, como ele reage, né, sem o produto. E é um vídeo que eu até recomendo você fazer pra você reconhecer um pouco mais seu cabelo, se ele é um cabelo mais seco, se ele é um cabelo mais sedoso, oleoso, se ele tem oleosidade natural que já forma aí os cachos. Pelo que eu lembro, meu cabelo é mais poroso, né, como eu já falei aqui pra vocês. Então ele fica mais seco e tudo, enfim. Só que a minha curiosidade de fazer esse vídeo de novo é porque agora eu tô com o cabelo um pouco mais claro, né, eu abri um pouco o tom do meu cabelo e eu não sei se ele tá um pouco mais danificado. Então essa é a minha curiosidade em gravar esse vídeo e eu espero muito que vocês gostem de ver aí junto comigo como que ele vai ficar, gente, que eu tô curiosa. Bom, antes de qualquer coisa já deixa o seu gostei aqui embaixo, tá bom? E já se inscreve no canal se você for nova por aqui, tá? Bom, o que que eu fiz, gente? Eu lavei meu cabelo normalmente com shampoo, condicionador, fiz uma hidratação no banho mesmo e eu fiz a técnica liberada, que é uma técnica que eu tô gostando muito de fazer, principalmente agora que vai entrar os dias frios, pra produção de oleosidade natural mesmo, pra não tirar, na verdade, muito da oleosidade natural do meu cabelo, que é um cabelo mais seco. Então eu fiz a técnica liberada, meu cabelo tá aqui, ele já tá quase de úmido a seco aí, ele ficou bastante tempo assim, porque eu fiz uma maquiagenzinha e tudo mais, e deixei ele presinho aqui. Então deixa eu mostrar pra vocês como ele está nesse momento. Ó, ele já tá até com um pouquinho de volume e ele forma alguns cachinhos, tá vendo? Tá meio cacheadinho aí. E eu vou secar, gente, com a touca difusora, ó, pra quem nunca viu, ela é essa touquinha de setinha aqui, se vocês jogarem no Google vocês vão encontrar, vem com esse caninho assim, pra você encaixar no secador e pôr a touca na cabeça. Eu gosto de usar ela quando eu quero meu cabelo super definido, porque ela não dá muito frio, sabe? Ela seca o cabelo como se o cabelo estivesse secando natural. Por isso vai ser legal usar ela nesse caso aqui, porque eu não quero que o cabelo acabe se deslocando muito, pra eu ver realmente como ele se comporta se ele for secando gradativamente. Então eu vou enfiar o cabelo todinho aqui na touca, ó. Pronto, o cabelo tá todinho aqui na touca. E aí o ar, gente, ele entra por aqui e ele vai se espalhando aqui por dentro da touca e ele não causa muito frio, muito atrito com os fios, sabe? Ele só vai secando, vaporizando ali dentro e aí os fios acabam não se embolando, nem se deslocando muito, sabe? Soltando muito dos cachos. Então é bem legal a touca, só demora um pouquinho mais pra secar, mas eu super recomendo pra vocês. Tá? Vou usar esse secador aqui da Salon Line, que é o Fênix. Ele é bem potente, assim, tipo, ele tem um jato super forte, então ele vai acabar ajudando a secar um pouco mais rápido. Daí eu uso na temperatura morna, tá? Na velocidade máxima ou na velocidade média, depende aí do quanto vai entrar de ar. Deixa eu ver. Eu vou ir secando aqui, quando ele estiver praticamente seco, eu tiro a touca e a gente vê como é que ele vai estar. Gente, vamos lá. Pronto, gente. Sequei por uns 25 minutinhos e eu acho que já tá completamente seco. Ai, gente, tô curiosa. Meu Deus, vamos lá. Gente do céu. Meu Deus, olha isso, gente. Peraí, peraí que tá feio, mas vamos arrumar aqui pra gente ver. Não, eu tô chocada, gente. Olha isso. Meu cabelo tá muito cacheadinho. Gente, enrolou demais. Olha isso. Ele tá bem leve, assim, bem, bem, bem levinho, mas me surpreendeu que ele formou muitos cachos, ó. Ou seja, meu cabelo tá super hidratado, ó. Mas ele ficou bem curtinho, encolheu bastante. A touca, inclusive, encolhe bastante o cabelo, então acho que a culpada é ela, dele tá tão encolhidinho. Eu não recomendo, tá, vocês fazerem isso e sair, viver o dia a dia, porque o cabelo precisa de uma proteção, sabe? É bem importante passar um produtinho pra proteger o cabelo da poluição, proteger o cabelo do sol. E aí é importante sempre passar alguma coisa, um olhinho, um protetor térmico também. Mas que eu gostei do resultado, eu gostei. O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários se vocês gostaram. Ó, vou mostrar pra vocês aqui o meu cabelo a primeira vez que eu sequei ele sem produto nenhum. E ele hoje, deixa eu deixar um espacinho aqui, ó, pra Bruna colocar uma serrinha pra vocês verem. A Bruna é minha editora, gente. Ó, olha o meu cabelo hoje e atualmente, super bem cuidado. Eu acho que ele ficou mais bonito dessa vez do que dessa. Acho que dessa ele tá esticado, não lembro muito bem. Mas eu acho que ele tava bem frisado aqui. Bom, é isso, gente. Eu amei a experiência. Acho que vocês perceberam que eu gostei, né? Olha isso. Tô amando. Parece uma pluma. O cabelo fica realmente muito, muito leve. E soltinho, ó. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, maluco. Eu amei gravar pra vocês. Amei o resultado. Tô muito surpresa. E, ó, meus cachinhos. É um tipo 3B. Tem algumas partes que tem 3C. E ele é um cabelo mais seco. Um cabelo mais poroso. Por isso ele tem esse aspecto, assim, de mais ressecadinho, sabe? Mas ele forma bastante os cachinhos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de avaliar o vídeo clicando no gostei aqui embaixo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal se você for nova. E ativa o sininho de notificações, tá bom? Um super beijo. E até os próximos vídeos e vlogs aqui do canal. Tchau.